E aí, tá cara, eu vi o vídeo do cara, ok, é um ponto de vista, né, só que ó, porque ele é tendencioso, ah, tu vai olhar os comentários, melhor coisa que eu já vi até hoje, representa do não sei o que, do papapá, aí eu comecei a levar os comentários, vou escrever. Achei pouca profundidade do senhor Paul Watson, por ele não apresentar um contraponto das suas ideias, ele só apresenta as ideias das quais ele concorda, e devido a essa falta de profundidade dele, eu vejo que os seus seguidores também tem uma certa tendência, né, em concordar facilmente com as coisas, pá, ó, eu deixei um textão assim, ó, nesse ninguém veio até agora. Mas vamos ver, tem um que é na página da URGS, que aí tá um duelo, direita e esquerda, sempre assim, né, aí eu fui lá, entrei esses dias e falei assim, qual o sentido de ser de direita? Ah, qual o sentido de ser de esquerda? Minha resposta ainda não ouvi, não li. Ah, porque direita não sei o que, porque a página não sei o que, porque as bichas, porque os viagos, não sei o que, ainda não entendi qual é o sentido de ser de direita. Vamos lá, vamos continuar, me explica, quando vocês me explicarem por que que vocês são de direita, já que vocês são donos dos meios de produção, todo mundo aí é filho de ruralista, dono de indústria farmacêutica, eu quero entender o lado de vocês, porque os outros que não estão lá, eu quero entender o que que são de direita. Ninguém veio, só a petralha, não sei o que, papapá, só xingamentos. É exatamente o que eu falei, as pessoas te odiaram. O motivo de odiar alguém é que o grande, o grande foco das pessoas, assim, de forma geral, é não saber definir algumas coisas, né? Não existem definições. Quando você traz definições para a jogada, ó, isso é isso. Parece que perde o sentido, né? Parece que, ah tá, é só isso mesmo. E aí a gente tem vários exemplos, tá, porque, da onde que nós viemos? Ah, nós viemos de um processo de evolução de uma sopa rica em nutrientes, que por descargas elétricas evoluiu para o que nós sabemos. Não, só isso mesmo. Não, só isso mesmo, só isso mesmo. Vem da sopa, vem do barro, né? Não, e o pior de tudo que para moldar esse barro, alguém mijou nele. De forma que não tinha água, fizeram um mijo. Não, o problema é que o meu balde, o meu balde foi moldado pelo cara que tinha menos motricidade. Estagiário. Estagiário. E aí, então, dentro desse contexto, assim, cara, as pessoas, elas têm a ideia da necessidade e da fantasia. Não, você veio de um lugar especial, pá pá pá, tudo mais. E quando você vai para essas discussões políticas, é muito mais fácil tu criticar, tu atacar, do que tu simplesmente responder o que foi perguntado. O que foi perguntado? Por que que você é de direita? Ah, eu sou de direita por este, este e este motivo. E eu não estou defendendo quem é de direita ou quem é de esquerda. Mas ter essa clareza é importante. Por que que eu sou de esquerda? Porque eu acredito no regime, porque eu acho que tem esse processo que é interessante. Quando você consegue fazer as definições do que é direita, o porquê você está na direita e o porquê você está na esquerda, você entende que existem coisas boas e coisas ruins no lado que você está. E aí você tem, quando você tem uma clareza mental, né, obviamente, você, as pessoas têm que ter clareza mental, você está no rolo. Mas se você tem uma clareza mental, você vai migrar para um intermediário, para o centro, que vai pegar coisas boas que a esquerda tem, que pega coisas boas que a direita tem e tenta fazer a convergência disso. Mas daí nós entramos numa situação que o ser humano também tem uma ideia muito grande, uma facilidade muito grande do radicalismo. E aí é muito mais fácil você virar o tabuleiro na hora que você está perdendo, do que você achar uma solução para sair daquele problema que você está colocando. A questão do binário, claro que sim. O que acontece com o direito e esquerdo no Brasil? Por que alguém, a maioria, a imensa maioria, por que alguém é de direita, por que alguém é de esquerda, por que odeia o outro? Sim, é que as pessoas não entendem que ela pode ficar no meio, ela tem que ir. É que elas não sabem mais o que é direita e esquerda, né, por isso que tu não, tu não, tu não, tu tem essa coisa, tu tem essa coisa digital, assim, né. É que a questão toda, eu vou parafrasear um outro cara que eu ouvi essa semana, que ele falou uma questão sobre as médias, né, que seria, tu está no centro, tu está no meio, né, ele, ele, Eduardo alguma coisa, um cara, não lembro agora, o cara faz uns vídeos bem legais falando sobre a reforma da presidência. Ele falou que o problema das médias é o exemplo que o Einstein dá, né, se tu tiver com metade do corpo no fogo e metade na geladeira, teoricamente tu está na temperatura ideal, né, só que tu está morto, né. Então, o problema das médias também é um certo entrar na zona de conforto, que todas, todas as três posições vão te dar, né, tu está na direita, é uma zona de conforto, odiar o outro, né, não ouvir o outro, a resistência, e o inverso também é verdadeiro, né, tu está no outro extremo. É que se convencionou, o que eu enxergo, assim, a humanidade, ela gosta muito de situações que te jogam para o extremismo, né, não, você não pode ficar em cima do muro, medíocre é um xingamento. Cara, em várias situações, se você for xingado ou chamado de medíocre, olha, agradeça, porque medíocre é significado, né, tem a ideia de te colocar na média, e ser mediano em vários aspectos é muito legal, muito legal. Muito legal, né, muito legal, muito legal, então você não precisa estar no extremo de 12 ou no extremo de 23, né, estar no extremo de 17 é bem interessante, né, o mediano é bom, tu entra em muitos lugares quando tem mediano. Então, muitas possibilidades se abrem para o mediano. É, veja bem, as extremidades nesse caso, não, mas eu acho que as extremidades, elas ficam, de forma geral, elas são complicadas. Quando você é muito, e eu não gosto muito da questão do fanático, né, o fã me irrita um pouco, me irrita a ideia, ah, eu sou teu fã, me deixa um pouco chateado isso, Porque o fã vem do fanatismo, né, e o fanatismo sempre vai ser condenado, porque o fanatismo te deixa cego para as coisas que estão ali explícitas. Porque você acredita no cara, independente desse cara ser correto, ser coerente, que é o caso ali. Então, o que o cara está fazendo? Ele está criando um texto, que é um texto que converge muito com aquilo que ele acredita, e não permite, na própria reflexão dele, o contraponto. E isso é a falta de equilíbrio que as pessoas têm. E equilíbrio, de forma geral, a gente pode traduzir como bom senso. E eu sempre falo isso, bom senso e ser humano são coisas que muitas vezes não estão no mesmo lugar. Então, a gente, de forma geral, não tem um bom senso bem desenvolvido. É que essa reflexão aí, e nesse momento que as coisas estão muito latentes, que tem muita briga dentro do MEC, por exemplo, o MEC está dividido em três frentes lá, os olavistas de Carvalho, militares, e tem mais uma outra frente lá, que eu não sei de quem, estão divididos em três, ah, os religiosos, os evangélicos, né. O que que parece, assim, que não existe uma preocupação com a educação para um povo melhor, existe uma preocupação para a minha visão de mundo, né. E aí, cada vez mais, em tudo que é discussão que eu entro, eu falei para André, vocês já viram um documentário que me deixou chocado, que é o Terra Plana. Esse é um bom assunto, bom. Mas o melhor afinal, né. Mas, é, o que me deixou chocado não é assim, ah, não, é o fato dos caras acreditarem no Terra Plana, não é isso. Não é isso, não é isso. Isso aí é, cara... Cara, é meio que uma questão de gosto, assim, sabe. Intrinsicamente as pessoas sabem que Deus não existe, mas elas querem ter fé, sabe. Ok, não é esse o ponto. Onde eu quero chegar é o seguinte, é a falta do método científico em todos os aspectos da sociedade. Porque o método científico, ele faz tu refutar a tua própria hipótese original. Eu quero acreditar... Eu quero acreditar... Que palavra tá aí? Não, tá triste. Eu quero acreditar que o meu Paulo é grande. Tá gravando, tá? Desculpa. Eu quero acreditar que eu sou um homem de pênis... Avanquejado. Isso não melhora, porque eu vou compartilhar isso depois. Não tem problema. Eu vou pegar um exemplo que fere a masculinidade de muitos homens, tá. Uma vez a Marta Medeiros escreveu um texto que era muito legal, sobre a ética nos primeiros encontros. E ela falava assim, amigo, você quer acreditar que seu pênis é grande? Tudo bem, só não, tentando me convencer. Então, tu acreditar, de repente, tá. Vamos trazer os outros... Eu sou um baita jogador de futebol. Não, eu tenho certeza. Porque eu fardo, porque eu corro, porque eu faço um bolo. Só que todos os meus amigos dizem assim, pá, cara. Tu não joga, velho. Não, como que não, cara. Eu tenho certeza. Minha mãe diz que eu jogo bem pra caramba. Eu já tenho uma opinião tendenciosa a meu favor e é ela que vale e eu refuto a dos outros. O que seria o certo de se fazer? Bom, me filmam jogando pra eu olhar jogando depois, né, cara. Porque aí eu vou poder confrontar a opinião da minha mãe, que é passional, com os meus amigos. Que eu não sei se eles estão me sacaneando pra dizer que eu jogo mal. Então, eu vou filmar. Então, a falta de experimento dentro da sociedade, de experimentar, de aceitar. Ah, que tá, só um pouquinho. O André disse isso, o Wagner disse isso. Por que eles estão falando coisas diferentes um do outro? O que tem no meio disso aí, né? O que tem de verdade no que ele fala? O que tem? Porque todo mundo, quando defende a sua ideia, traz um pouco de lógica, né? Nem que seja sofisma. Mas tenta trazer uma lógica pra sua fala. E é isso que acontece. As pessoas olham e dizem, ah, faz sentido mesmo. Eu vou dar um exemplo bem atual, então, da área da educação física. Por que que começou o negócio dos treinos de tantas X horas de alta intensidade que queimam calorias por mais tempo? Porque a gente lembra lá da fisiologia que quando tu tem um gasto grande de glicose, assim que cessa o esforço, o teu organismo tende a poupar glicose pro sistema nervoso central e aumenta a lipose. Bah, faz sentido então, porque é verdade, porque sim, a rota metabólica é essa, mas eu vou dar ali pau por pouco tempo, que eu vou trabalhar só a rota glicolítica e vou aumentar o consumo de gordura, bah, realmente fica elevado. E faz sentido. Se usou uma explicação de uma coisa que ela é real, de maneira distorcida, pra fazer uma lógica, e aí tu ali é isso a vontade que as pessoas têm de fazerem menos quantidade das coisas e só se replica. E eu estou falando de uma coisa que eu acreditava, porque quando eu li a primeira vez, bah, faz sentido. Até que depois, só na pós-graduação, que eu tomei uma paulada da Regina, quando eu fui defender isso aí em sala de aula, fui defender isso na sala de bioquímica, tomei uma paulada, uma enxurrada de evidência na cabeça, depois teve a palestra do Francis também aquela vez, que deu mais uma outra chapulhetada do outro lado, e tu pensa, o que que tem de errado no que eu to lendo então, onde é que tá o... Mas tava certo que eu não... Não, eles tentaram fazer sentido, mas é que aí depois tu começa a ver todas as outras coisas que estão na volta, como é que foi avaliado, como é que foi a ferramenta, como é que foi o metro, como é que era a característica da amostra, então tu vê que existe essa tendência e esse mercado de venda das coisas sempre é assim, né. Sempre se tenta vender uma coisa mostrando só um lado, né, só uma faceta do produto, né. Ah, ninguém te vende um carro dizendo qual é o problema que o carro tem, né. Esse aqui é o último modelo estratosférico, faz isso, faz aquilo, mas ninguém diz que quando estraga o som, o computador de borda faz parar o carro inteiro, o carro não sai do lugar. Isso o cara não te fala na loja, né. Puta que pariu. Meu carro tem essa merda agora. Acabou de comprar um carro novo. Um carro novo com essa merda aí, vou pra parar. Um amigo agora comprou um Cruze LT. O que que aconteceu? O carro começou a não andar mais baixo, levou de guinche na oficina. O som do carro desconfigurou. Você não fala essas coisas, o cara já disse que bate no Coringa mesmo. Mas olha só, olha a loucura. O som do carro desconfigurou e aí o computador de bordo não aceitava mais ligar o carro. O carro não se mexia mais. Beleza, não tem. Cara, isso é um problema que é possível de acontecer em sistemas eletrônicos. Isso não tem problema. Mas o vendedor da loja não te fala que ele é passível de acontecer isso. Ele só fala que pá, que o carro tem não sei quanto torque, que o som funciona com o teu pensamento, ele liga, que não sei o que mais, que faz tantos quilômetros por litro, que não sei o que, que arroda isso. Ele fala todas as qualidades positivas do produto que ele quer te vender. Ninguém fala o negativo, né. Então, dentro dessa, dentro dessa tua fala assim, eu fico pensando o porquê que as pessoas, elas não entendem os processos. E aí, talvez uma das grandes, dos grandes pontos dessa questão, é de aceitar aquilo que é mais fácil para cada um. Então, por exemplo, quando você vai, começou a falar sobre ensino, quando você vai na aula, você vai na aula, você não leu nada, é o modelo tradicional, você não leu nada, não estudou nada, você vai na aula e você passa a acreditar em tudo aquilo que aquele professor falou. E aí, o que te interessa naquela aula, é que ele te dê o que vai cair na prova. Ó, vai cair isso aqui na prova, aí tu tem o mecanismo prova, aí tu tem essas coisas todas. E essa coisa vai se convencionando de que, ah, como é que funciona a preparação física, Wagner? Ah, funciona assim, assim, assim. Ah, tá bom. E eu aceito aquele sim, eu aceito o não com uma certa facilidade, que é o que o Marcos falou na questão do binário. Tal coisa funciona? Sim. Tal coisa funciona? Não. Você não tem o porquê, o quanto, o como, sabe? Então, esse tipo de coisa as pessoas não tem, que eu acho que é um fator também de curiosidade, né? Quando as pessoas elas, e o método científico ele é bem interessante, é porque ele faz com que tu assuma o papel do diabo, né, no método científico. Quando você tem uma pergunta, por exemplo... O papel do advogado dele. É, o papel do advogado do diabo, né? Aí você pega ali, eu vou fazer uma pergunta, tal coisa funciona? Aí você vai criar, pulando a revisão do bibliográfico, você vai criar as hipóteses, e aí você, essas hipóteses que você vai criar, ela é baseada naquilo que você leu, né? Você leu e você deslumbra uma possibilidade, a hipótese é uma possibilidade de acontecer algo. E você cria a sua hipótese, a hipótese que a gente chama de H1, né? A minha hipótese, a que eu acredito que vai acontecer. E aí você vai testar isso, mas você testa a hipótese nula. Você vai fazer de tudo pra verificar a hipótese nula, que é a que refuta o que tu acredita. E isso é muito interessante, porque a grande maioria das pessoas entende que o método científico quer provar que algo funciona ou que algo não funciona. E o método, ele foi construído pra exatamente duvidar sempre daquilo que você tá fazendo. Não de aceitar aquilo que você tá fazendo. Quando você analisa a hipótese nula, você tá dizendo que a hipótese nula não aconteceu. Mas você não tá dizendo que a hipótese 1, a que tu acreditavas, aconteceu. E isso é interessante. E por isso que o método científico, ele não se encerra em um único estudo. Você precisa da replicação desse mesmo estudo, em várias populações, pra verificar se em várias situações você refuta. Você rejeita a hipótese nula. Só que, de novo, a rejeição da hipótese nula não diz que a tua hipótese está certa. É isso que é bem interessante. E aí as pessoas pegam um artigo científico, que realmente é científico, existem vários tipos de artigos. As pessoas tentam tratar artigos como sendo artigo científico. Não, mas existem vários tipos de artigos. Você tem artigos observacionais, que são a grande maioria. E que são os que a gente precisa enxergar com o ceticismo total. Que esses artigos geralmente usam a estatística sim ou não. Tem diferença significativa ou não tem diferença significativa. E também entendem que a diferença significativa, ela ovaciona ou dá uma credibilidade pra algo funcionar ou não funcionar. Isso também não é uma verdade. Quando se criou a análise por P, a ideia era verificar matematicamente a probabilidade da rejeição da hipótese nula. Não que aquilo era uma verdade ou era uma mentira. Entendeu? Então são várias coisas distorcidas que o próprio cientista não vai atrás. Quando você fala, por exemplo, ah, porque a ciência, porque o povo não entende. Muitos cientistas não entendem isso. E aí o cara vai lá e defende o P como verdade. Ah, tal coisa funcionou, então, porque tem uma diferença significativa, então isso é verdade. Não, não é bem assim que funciona. Você tá fazendo um retrato de uma população que é um pedacinho de uma amostra que tu tá pegando e que não representa o todo. Por isso que você precisa dessa... deixa eu só concluir esse finalzinho. É por isso que você precisa de uma coisa muito importante que é a reprodutibilidade. Se você não tem reprodutibilidade do método científico para um determinado assunto, você não pode levantar a bandeira de que aquilo ali funciona ou não funciona. Você precisa ter muitos estudos. E é isso que as pessoas acabam não percebendo. Que uma... e aí você tem uma escala de força de evidências. Mas assim, essa escala de força de evidências não tem a ver com a pirâmide de evidências. É aquilo que você tem sobre leis, aquilo que você tem sobre teorias e aquilo que você tem sobre hipóteses. Quando você faz um estudo e esse estudo mostra uma determinada fluência para um lado ou para o outro, e isso se repete de certa forma em alguns trabalhos, você tá gerando uma hipótese que talvez aquilo funcione. Depois que muito você testar aquele negócio, muitas vezes, com muitas populações, com diferentes maneiras, você vai ter o quê? Uma possibilidade de uma aceitação daquela hipótese virar uma teoria. Que é o caso da teoria dos filamentos deslizantes, por exemplo, na educação física, da contração muscular. É uma teoria, não é uma lei. Depois de se testar muitas hipóteses, chegou a ideia de que aquilo poderia realmente ser uma teoria válida e possível. Quando você fala de lei, e hoje, cientificamente, a gente não fala mais de lei, né? Porque a gente entende que a ciência, ela é um organismo vivo e toda teoria e toda hipótese, ela é mutável conforme a evolução da tecnologia, da maneira que a gente enxerga o mundo, se não chama mais de lei. Então você tem as teorias, as teorias mais aceitas. Mas você tem que entender, daí a interpretação. Apesar de algumas não terem mudado. Algumas não terem mudado. As leis de Newton, basicamente, elas se aplicam a 99,9% dos casos, nunca dá para dizer 100%. Mas a tendência é que nós tenhamos cada vez mais tecnologia, até mesmo, para questionar as leis. Mas questionar as leis não, que nem coisa do Terra Plana, essas coisas, não tira a importância das leis. E a gente tem que entender isso, que as leis básicas do universo, elas se repetem, elas são generalistas. E que muitas vezes o desconhecimento das leis básicas faz com que nós tenhamos valorização de teorias acima daquilo que elas realmente representam e valorização de hipóteses acima daquilo que elas representam. Você hipotetizar que um determinado exercício tenha um efeito sobre determinada ação hormonal, cara, é bacana, mas isso não muda a conduta. A conduta de aplicação daquilo só vai mudar depois de anos e anos de testagem. E testagem, muitas vezes, usando agora sim a pirâmide de evidências, de artigos que sejam controlados, clínicos, randomizados, duplo cego, quando possível. E quando você tiver um número grande desses artigos produzidos, desses estudos produzidos, você realizar uma meta-análise e essa meta-análise poder me dizer, olha só, nós temos uma tendência de imaginar que isso aconteça, porque 70% dos artigos mostram, aceitam que essa hipótese possa acontecer. E até os próprios científicos, os cientistas do mundo, se questionam a respeito disso. Se você pegar e entrar, por exemplo, num editorial da Nature ali, eles criticam veementemente o uso do P como verdade. Sabe? Então essa ideia, essa dinastia da estatística, ela causa muita confusão. E aí isso é passível de quê? De você também ter uma reprodução desse conhecimento, dito método científico, de maneira distorcida. Eu tive distorcido. Eu tive distorcido isso. Por muito tempo eu acreditei nisso, que o P definia alguma coisa. Mas quando você começa a analisar alguns artigos, você diz, não, mas só um pouquinho. Existe uma aplicação clínica disso, mesmo não tendo um valor de P significante. E também existe um momento ridículo, onde você tem uma diferença significativa, mas quando você entende a lei maior, por exemplo, a lei da entropia, por exemplo, não se justifica aquele P. Daí você vai para o EPOC. Se você pegar o consumo de oxigênio pós exercício e você jogar a matemática, a estatística nele, você vai encontrar a diferença significativa. Sem falar em métodos que você pode usar para direcionar a estatística para lado A ou lado B. Mas aí você pega esses artigos e você vai ver. O cara espremeu, o cigarro botou e ele achou a diferença significativa. O não preparado, o profissional não preparado, ele vai enxergar como aquilo. Que diferença significativa é o que importa. Mas quando você bota na ponta do lápis e calcula o gasto calórico, a diferença é 10 calorias a mais, 20 calorias a mais, que do ponto de vista de entropia, que é uma lei, é ridículo você afirmar que aquilo faz diferença em emagrecimento. Então é um pouco complexa essa relação do humano com essa questão da ciência e entendimento da ciência. E isso deveria ser corrigido na formação. E aí na formação, primeiro, dos cientistas, dos propagadores dessas informações. Não é à toa que os estudos sempre terminam com este trabalho carece de outros estudos. Tu tem ali a parte da discussão do artigo, que é onde o autor confronta os seus resultados com os de outros já publicados. Que é para formar uma tendência. Essa é a coisa, assim. Voltando lá na tua fala do início, assim, um pouco sempre que cai na parte da área das ciências sociais, que talvez a gente não tenha muita propriedade para falar. Eu nenhum. Mas quando tu diz, assim, que o cara vai para a escola, não leu nada antes e ele assume aquilo como verdade. O que o professor diz para ele em aula. Sim, porque nós temos uma construção social, que é isso que tu espera dos profissionais. Quando tu vai ao médico, tu espera que ele te pule. Tu não quer saber como é que funciona bioquimicamente a patologia. Tu quer sair de lá por água. Então tu vai à aula esperando que o professor te diga o que fazer. Que resolva o problema. E é assim que as coisas funcionam. Porque também, por outro lado, tem assim... Tu tem as coisas que tu gosta de fazer. Tu tem as tuas paixões que talvez não envolvem aquilo. Tu tem as tuas ansiedades. Vou dar um exemplo, assim. No período que eu trabalhei como professor de música, o que mais impedia as pessoas de aprender a tocar é a mesma coisa que fez o André parar de ter aula de violão. Que eles querem pegar o violão na mão e sair tocando já o Paco de Lutia. E é assim... Justo! As pessoas querem já que na primeira aula saia tocando muito. Não, eu fiz 13 e não tocava. Pelo amor de Deus! E não é só essa questão, porque assim... Não! A culpa de quem? Do professor? A complexidade de aprender um instrumento não tá só por trás da teoria ou de entender a percepção dos sons. Tu também tem uma parte física que é de se adaptar ao instrumento, de fazer movimento. Então, essas coisas, essas ansiedades, assim... Claro, eu não tô querendo justificar e com isso vitimizar as pessoas que tem dificuldade de aprendizagem, não é isso? Mas a gente tem que compreender essa construção social que tá por trás delas, que faz que elas esperem esse resultado. E aí tu falou uma coisa que eu acho que foi a mais importante de todas, que é o que diferencia as pessoas. Que é a curiosidade. Porque tu vai ter o cara que é o gado, né? Que ele é o gado. Chega lá, o admirável é o gado novo lá. Ó, o professor falou, eu saio replicando. E tem outro que... Ah, mas se fosse diferente... E se tivesse outra maneira, né? Que é o curioso. E é interessante porque no momento eu tô lendo aquele livro O Homem a Deus. E o Noah, Yuri, não sei falar bem o nome do cara... Ele tem um momento que ele descreve sobre isso que as grandes massas... Elas não têm capacidade de se organizarem. É por isso que existe o comportamento de manada. Então tu sempre vai ter dois, três cabeças pensantes articulando que pregam uma ideia e mobilizam a massa. E isso traz o novo ator na discussão lá do início. Que é do vídeo do cara que é um tendencioso, que é não sei o quê. Por quê? Porque a massa se comporta em manada, vai replicando e as coisas vão indo. E aí de novo eu trago da importância de ter um ensino de base lá, da ciência lá no início. Que é pra antes tu se comportar como manada, pelo menos tu tentar entender o cenário. Talvez não aconteça. Eu acho que isso é bem plausível de tudo. Mas eu volto um pouco até pela família, né? A família, de forma geral, ela acaba bloqueando essa própria curiosidade. É bem tradicional você ter uma criança... o Pedro tem três anos e meio e coisa aí. E eu sei muito bem o que é uma criança de três anos e meio dentro de casa. Ela é ativa, ela quer brincar, ela quer fazer, ela quer perguntar. E muitas vezes é incompatível com o teu estado físico e mental, né? Tu tá cansado, tu tá de saco cheio. Tu quer chegar em casa e ficar quieto, parado no canto. E isso é semi-impossível dentro da situação. E às vezes os pais tomam a atitude de, nessa necessidade de descansar de ficar quieto, bloquear a própria curiosidade. Que que tu pergunta tanto? Mas que saco, te senta quieto aqui, fica um pouco parado, sabe? E isso na repetição... dá o videozinho. Isso na repetição se torna uma verdade pra aquela criança, pra aquela criança. Ele vai pra escola e aí ele pergunta pra você, tá, mas por que que eu tenho que pintar? Isso é clichê de livro de educação, né? De criatividade. Por que que eu tenho que pintar a rosa da cor vermelha? Por que que eu não posso pintar ela azul? Aí a professora fala assim, é porque rosa azul não existe. Tu tem que pintar a rosa vermelha, que rosas são vermelhas, são brancas, são... Então são coisas que juntam com a literatura do Pequeno Príncipe, por exemplo, né? De você olhar lá o desenho, ó, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma cobra que engoliu um elefante. Então as crianças têm um potencial de criatividade, um potencial de curiosidade e que muitas vezes os pais e a própria escola acabam bloqueando isso. Mas daí a gente entra na massa. Como é que você controla a massa sem ter uma padronização do processo? E aí entra a necessidade de você fazer prova pra selecionar, você ter necessidade do vestibular pra selecionar, que muitas vezes na atual conjuntura dos fatos passa a ser apenas um passo a passo, porque não tem função. Ou alguém aqui acredita que passou no vestibular por estudar em instituição, em fazer esse vestibular numa instituição particular. Eu acho que nos dias atuais é patético você achar ou você acreditar que realmente você foi selecionado pra alguma vaga dessas, né? Na federal, nas estaduais ok, mas nas particulares, onde você tem um déficit de alunos para o número de vagas. Se você, quem tá escutando aí, se botar lá bicho vestibular 2019 for numa particular, desculpa, tu é mais do que idiota. Não tem noção do que você tá fazendo. O vestibular é uma ferramenta só pra arrecadar dinheiro. Só pra fazer triagem de seleção. Não, e nem triagem mais. Você tem assim, o vestibular hoje é uma prova que é uma redação. Desculpa parceiro, a redação até o cara pode ter. Eu não tô nem questionando a qualidade daquilo que ele escreveu. Eu tô questionando a capacidade de traduzir aquele que ele escreveu. Porque a letra do infeliz é impossível. Olha, eu não sou modelo de letra de caligrafia, mas os caras se puxam. Quando eu me refiro a triagem, não é processo de seleção. É pra instituição ter uma estimativa de quantos alunos vão se matricular pro curso. Pode ser. Pra não ser tipo assim, ah, hoje eu vou lá no prédio lá. Ah, eu tô passando a frente da faculdade, vou entrar ali e vou me matricular, né? Então essa triagem é ter uma estimativa das pessoas que vão entrar. Existe um regramento, né? Que é o número de vagas. Eu fiz o saído da prova do estimular e ele me entregava uma saída da prova, foi a inscrição. Ah, já direto. Já preenchido. Já preenchido. Existe um regramento do MEC, né? Quando você é faculdade, quando você é centro universitário, quando você é universidade, isso tudo permite que você tenha uma expansão maior do número de alunos que podem ingressar na instituição. Não é a bambu. Eu coloco quantos eu quiser. Não. Existe um número de vagas conforme a tua classificação, como faculdade, centro universitário. Eu não sabia. Eu achei que o que mudava de centro universitário, universidade e faculdade era a questão do modelo administrativo. Por exemplo, a diferença de um centro universitário pra universidade. Pra ser um centro universitário e universidade, você tem que ter x cursos, tem que ter pós-graduação, extensão, mestrado, doutorado. Perfeito. Só que a diferença entre centro universitário e universidade é que o centro universitário ele pode gerir os próprios recursos. E o centro universitário tem que ser gerido por uma fundação. Como a gente pega o caso da Burgos a favor. Isso. O La Salle fez isso agora. Pra ele se tornar uma universidade, que o La Salle é agora, ele criou uma fundação, que é a fundação La Salle, né? Que é quem gere os recursos. Continua sendo deles mais. São vários detalhes. Por exemplo, a participação em editais, por exemplo, de fomento é diferente pra faculdade, centro universitário e universidade. Universidades, por exemplo, podem ter cursos de pós-graduação estricto senso. Então você pode ter mestrado, pode ter doutorado, pode ter uma linha de pesquisa dentro disso. Mas é universitário também. Daí eu acho que só mestrado. Não pode ter o doutorado, tá? Tem essa... Esse... Esse... Tá bom. Mas assim, dentro disso, se você não tem esse regramento, você tem o quê? Uma... 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 Uma quantidade de alunos que eu vou colocar aqui, azar. Eu quero dinheiro, eu quero colocar um monte de alunos. Então, o MEC tenta segurar isso um pouco, né? Organizar esse tipo de situação. Aí você tem lá um vestibular. E isso é por ano, tá? É por ano. Aí você pode ter 200... Entrada de 100 alunos. Uma faculdade. Estou chutando isso, não sei se é bem esse número, mas você pode ter 100 alunos para uma faculdade. Aí você teve lá o vestibular, o vestibular de inverno, tu ofertou 50 vagas, entraram 30 pessoas. Dessas 50 vagas, 30 foram preenchidas, as 20 podem passar para o vestibular de verão. Então você oferta 50 no verão, 50 vieram, fizeram, mas os 20 excedentes você pode chamar, pode puxar, porque você tem 100 vagas para preencher durante um ano. Então são coisas de administração mesmo da questão da educação. E que é completamente fantasiosa, esquizofrênica essa ideia. Eu falo para os meus alunos de sala de aula, eu falo, não, só um pouquinho, vocês realmente acreditam que vocês passaram no vestibular? Não, né? O Marcos foi meu aluno e sabe o quão realista eu sou dentro dessa ideia. Essa questão, assim, tem uma coisa que ela me desperta ao mesmo tempo para a esperança, mas ao mesmo tempo também um pouco de temor, assim, em relação ao futuro, né? Tu colocaste que a criança vai para a escola e o próprio professor já corta a criatividade dela, porque não todos, né? Mas sim, sim, né? O modelo tradicional. O modelo que nós estudamos, por exemplo, assim, e diga-se de passagem, agora eu vou dar um pau, tá? Para quem nos ouvir depois que acha que a ditadura militar era uma maravilha. Nós estudamos no modelo de ensino criado pela ditadura militar. Sim, é um ditadura militar. Então, ok, vamos lá. Eu tenho uma aluna que ela é mestre também, ela é enfermeira, ela é profissional do Moinhos, só que ela não trabalha na assistência, né? Ela trabalha com a parte educacional e liderança de pessoas e tudo mais. Então, toda a linha de trabalho dela é da aprendizagem baseada em problemas, assim. É uma tendência bem boa. E tu vê ela falando com uma paixão de como é o desenvolvimento do trabalho dela e tudo mais. E casualmente, ontem, a gente estava falando sobre isso, sobre como o modelo de aula que a gente teve, ele era um modelo que não desenvolve as pessoas, né? Que é o modelo do copia, o que está no quadro, toma aquelas questões para estudar para a prova, né? E aí ela diz que assim, não desperta a curiosidade, tudo mais. Eu até dei uma certa cutucada nela, porque eu falei para ela que toda a experiência positiva que ela estava tendo tinha um viés, né? E ela perguntou qual era o viés. Ela dá a pós-graduação para técnicos de enfermagem dentro do Moinhos, né? Que são os funcionários. Só que tu já tem um viés, porque é o seguinte, o técnico que está no Moinhos, ele já é diferente dos outros, porque existe um processo seletivo para entrar no Moinhos, tem prova. Então, o Moinhos já seleciona alguns que já tem um pouquinho, está um pouquinho mais na frente dos outros, né? Então, tudo que ela aplica lá dá certo, né? E eu falei para ela assim, óbvio que tudo que ela aplica tudo dá certo. Já tem uma amostra um pouquinho diferente. Só que, mesmo assim, eu acredito bastante nessa linha dela. Acho que seria a melhor linha de educação que a gente possa vir a ter para o futuro, que é a aprendizagem baseada em problemas, porque todos nós sentamos alguma vez em uma sala de aula num assunto que não nos interessava absolutamente nada e tu tinha que ficar ali assistindo, porque fazia parte da grade curricular. Como o professor pode despertar o interesse naquele? Eu sei que a gente gasta, às vezes, em sala de aula, muito tempo tentando fazer aqueles 30% que não estão nem aí, né? Prestar atenção que é diferente, por exemplo, de ir em uma palestra, que tu direciona a tua energia para os que estão prestando atenção, não para os que não estão. Mas quando tu está na função de educador, tu tem que tentar fazer aqueles que não estão prestando atenção chegar lá e, às vezes, isso faz desprender muita energia, né? Então, essa linha de problematizar, de trazer a curiosidade, ela é bacana. E eu levo bastante fé nisso, assim. E por isso que eu tenho um pouco de medo do que pode estar acontecendo no MEC nesse momento. Porque nenhuma das três correntes que estão lá dentro agora pensam nessa linha de aprendizagem baseada em problemas. Eu, ao meu primeiro contato com essa metodologia ativa ali... Metodologia ativa, isso é o termo técnico que eu uso, foi na Univats. Foi um choque para mim, assim. Porque eu, no início, não entendia muito bem essa questão da metodologia ativa, mas hoje eu compreendo que, sim, é a melhor forma de tu desenvolver a capacidade de raciocínio do sujeito, de forma geral. Mas daí a gente tem alguns fatores, assim. De forma geral, a grande maioria dos professores não entende essa metodologia. A grande maioria das instituições, ela não entende essa metodologia. E o próprio entendimento do MEC a respeito do regramento do que é a educação baseado em prova, em vencer conteúdo e coisa do gênero, acaba atravancando um pouquinho isso. Quando a gente fala desse modelo, esse modelo começou a ser aplicado bem forte na questão da medicina. Então, a medicina começou a trabalhar muito bem nisso. E aí a gente tem uma questão de que o aluno da medicina, ele é o cara que tem uma motivação maior, geralmente ele passou dois, três anos tentando vestibular e estudou durante esse período. Então, ele já é uma amostra com uma base melhor, uma base diferenciada. Então, foi um curso de nível superior que apareceu muito bem essa questão da metodologia ativa. Mas eu concordo que ela pode ser aplicada em vários, vários modelos e ela é bem interessante. Mas daí a gente entra numa questão de que no Brasil, e eu estou falando do Brasil porque eu conheço coisas do Brasil, propriamente dito, em outros países, como eu já tive Inglaterra, são países que já tem isso mais fixo, até por questões de possibilidades sociais, vamos botar assim. Dentro desse contexto do Brasil, cara, eu vejo que a gente deveria ter essa aplicação, mas o aluno deveria entender a diferença entre ir para a aula e estudar. Que existe uma diferença bem grande nisso. Na minha concepção e na concepção de muitas pessoas aí que estão envolvidas na questão da educação, Ir na aula não tem relação com estudar. Estudar é algo que se faz sozinho. Estudar é algo que se faz em silêncio. Com lápis, papel, onde você tenha que escrever os conceitos, os resumos. E até uma brincadeira que eu acho interessante, as pessoas dizem, ah, vamos fazer um grupo de estudo. Não é um grupo de estudo, porque se fosse para estudar, não é grupo. Você tem que estudar sozinho, é você com você mesmo. É aquela velha situação, eu não posso ir fazer xixi por alguém. É a mesma coisa que estudar, estudar só tu consegue fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta então agora, porque aí me deu uma curiosidade. Eu não sei a origem da palavra estudar, o que significa a palavra estudar? No dicionário, assim, a orelhão. Quando a gente vai, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa a respeito disso, e eu estava vendo a palavra, e até tem uma crítica a respeito dessa questão do aluno, que muitas pessoas dizem que aluno é o sem luz. Sim. É o sem luz. E aí existe. Sem luz, aluno do grego. É, do grego. E aí algumas pessoas criticam isso, que não é bem isso, etc. E o estudante é aquele que estuda, é aquele que busca o conhecimento. É o que busca a informação. E a gente tem essa coisa de achar que no Brasil nós temos estudantes. E nós não temos. No Brasil nós temos alunos. Que é aquele cara que... E aí tem uma coisa que eu vou puxar agora, que talvez seja um negócio bem interessante, e que nós vamos entrar talvez em discussão e discordância. que é a questão do... Eu quero profissionais que foram estudantes, que não foram alunos. Porque eu não quero um cara que eu chegue lá e dê a matéria para ele, ele aceite aquela matéria e ele vai repetir essa matéria. Eu quero aquele cara que ele chegue já com a matéria lida, estudada, e que ele diga para mim o seguinte, eu não entendi isso, eu não entendi isso e eu não entendi isso. Como é que é isso aqui, professor? É isso, isso e isso. Ah, ok, volta para casa e aí continua a estudar. Então o modelo educacional que nós temos é um modelo que depende de transporte, custo de manutenção de locais, gasto do sujeito em tempo de deslocamento, complica trânsito, um monte de coisa. E aí você tem uma questão que é o ensino EAD. que é o modelo, na minha opinião... Ah, vou vir com tudo agora. Eu já citei, né? A gente vai ter uma discussão. Mas assim, é o modelo que eu acho o modelo mais interessante para estudantes, mas não para alunos. E aí tem uma coisa muito legal, que nós temos uma previsão, foi feita uma previsão sobre o que esse modelo EAD ia causar. E aí existe um receio, existe um atravanco disso, um freio sobre a questão do EAD, na ideia de que a qualidade dos profissionais seria menor do que se fosse com aula tradicional, presencial, etc. E em muitos casos, você tem uma situação que é uma grande migração dos alunos do presencial para o EAD, isso tem acontecido muito no Brasil. Dentro disso, você também tem um número de evasão estrondoso, e assim, as pessoas não conseguem acompanhar essa ideia do EAD, porque o EAD precisa de um sujeito que tenha organização, dedicação e motivação. Se você acha que você vai estudar EAD e que vai ser mais fácil para ti, que vai ser menos trabalhoso, que vai despender menos tempo, você não vai para o EAD, você está equivocado. O EAD é, eu preciso ter organização de horário, eu tenho que ter motivação para abrir o vídeo e assistir, eu tenho que ter uma ideia de anotar tudo, e isso faz com que o mercado de trabalho comece a entender que esse sujeito que está vindo do EAD, ele não é melhor tecnicamente do que o cara que vem do presencial. tecnicamente ele é igual, é a mesma matéria, mas ele é um cara mais dedicado, organizado e motivado, porque ele conseguiu terminar o processo educacional, que é maçante, imagina só, você tem que abrir lá o vídeo e assistir o cara falando, e a gente está falando de professor chato, falando também, de matérias que você não quer e coisas, e você tem que prestar prova, tem que fazer um monte de coisa, então é bem interessante essa relação de que o que se previa do EAD e do que o mercado está se posicionando frente ao EAD. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu faço uma leitura bem diferente, mas em termos de posicionamento, ele até talvez complete o que eu vou colocar. Eu perguntei qual é que era o sentido, o que significava estudar, para talvez o sentido direto da palavra já refutasse o que eu penso. Estudar é uma coisa que se faz sozinho, lendo, repetindo, não sei, existem formas de aprendizagem ligadas a cooperativismo, a discussão, por exemplo, agora, este debate, por exemplo, ele está fornecendo informação para a construção do senso crítico e para a aprendizagem, ele não deixa de estar sendo um momento de aprendizagem, de certa forma. Logo, então, a gente é, de uma certa forma, estudante nessa aprendizagem. Então, ensino EAD, ensino presencial agora. O que acontece em relação ao ensino presencial? O ensino presencial, ele fornece alguns aspectos que o EAD não vai fornecer, que é a discussão em grupo, o debate colocado com questões pontuais na hora, a interação afetiva que tem entre os colegas, que são laços importantes, não é à toa que até hoje, qualquer turma de formando de medicina, direito, você que faz um encontro dos caras de 35 anos de formado, para ver como é que estão, porque existe um aspecto, só para falar mal um do outro, você está gordo, você está careca, existe um aspecto afetivo ligado a esse período que você estudou. Mas aí vem uma coisa do mercado, que você colocasse agora, que faz um outro sentido para mim, que eu entendo o comportamento do mercado. O mercado, ele não vê só um cara que é organizado, que é comprometido, que não sei o que, que não é a toa que ele venceu o período de estudo, estudando sozinho. Talvez tenha uma outra coisa ligada com isso. O cara, talvez, que se dê bem do EAD, ele seja, isso é só uma suposição minha, foi uma coisa que me ocorreu agora, talvez ele seja menos emotivo e mais racional que o aluno do presencial. Porque talvez esse aspecto afetivo que tem, de ter interação com as pessoas, que as pessoas procuram no ensino presencial, o cara que estudou o EAD, ele não tenha. Ele está acostumado a ser mais do que racional. Racionar os processos, fazer o que tem que fazer e diminuir a interação afetiva com as pessoas. E uma coisa que eu não acho negativo. Ao contrário, eu acho até positivo. Talvez a gente devesse nos nossos ambientes de trabalho ser cada vez mais colega de trabalho, não preciso não me dar com a pessoa, mas também não precisa ser meu melhor amigo, não precisa ter essa relação de... isso me lembra muito a questão que tu falou de quando tu esteve na Inglaterra. Sei. Que o... David. O David disse que ele não fazia interações sociais com a pessoa laboratória, porque ele já passava X horas lá, né? Acabava o laboratório desse trabalho e ele gostava de estar com a família dele, né? Então talvez esse seja um aspecto que o mercado esteja vendo mais pra frente agora, André, que é a questão de não... de ter uma pessoa menos afetiva e mais racional. Pode ser isso. Eu sempre gosto de fazer a relação daquilo que eu acabo enxergando no dia a dia, mas vamos lá. Nós todos aqui fizemos formação presencial. fala demais, cara. O Vaguinho é business. O Vaguinho está em contato com o SUV. Eu sou aqui, eu estou fazendo negócios aqui. O Sardinha é foda. Já faturou o foro dentro, Sardinha. O SUV precisa respirar. Precisa de... de oxigenação. Nós todos aqui fizemos formação presencial. Eu tive disciplinas EAD. Não, mas 95% 99% formação presencial. Quantos colegas nossos também estiveram na mesma sala de aula durante aquela formação e que hoje já naquela época mas que hoje não estão no mercado de trabalho? Ah, não sei. Uma grande maioria. Uma grande maioria. Uma grande maioria. Eu me formei com 148 pessoas talvez 8 estejam hoje no mercado num posicionamento bom. Um posicionamento bom. Não digo nem ótimo mas bom. Tem um dinheiro sendo ganho se sustenta no mercado da profissão. Legal. esse é um ponto. O segundo ponto é o que diferencia estas 8 pessoas? Não podemos falar das 8 pessoas mas falemos de nós o que nos diferenciou destes colegas que lá estavam? Talvez a curiosidade. e essa curiosidade fez com que nós fizéssemos o que a mais? Buscássemos mais. Estudássemos mais. E aí que vem o grande lance. A pergunta é será que se nós estivéssemos inseridos no modelo EAD de ensino pela nossa característica de curiosidade de automotivação de procurar de organizar de fazer com que o nosso conhecimento fosse maior do que dos nossos colegas não nos colocariam na mesma situação como profissionais se tivéssemos feito EAD ou se tivéssemos feito o presencial? Será que é o meio que eu vou alcançar o conhecimento que vai determinar o sucesso ou o fracasso desse sujeito ou é o próprio sujeito que independente da situação vai buscar mais conhecimento todo mundo aqui é pós-graduado todo mundo aqui faz curso e lê livro e faz coisas muito mais do que esses outros caras que não têm o sucesso e aí eu tento entender por que se critica o EAD porque assim do ponto de vista educacional a questão da digitalização da informação ela é importante quem está escutando esse podcast ele pode pegar e voltar a escutar de novo ele tem essa capacidade de regressar e poder ter o conhecimento na hora que ele quer quando você está no ambiente presencial e que aí eu lamento também a não possibilidade da discussão em grupo que são pontos bons fundamentais mesmo e que talvez um modelo híbrido de EAD que tenha essas situações presenciais seja um modelo mais interessante que você tenha a capacidade o cara o professor escreveu no quadro ele apagou você não tem mais eu me lembro da escola o professor escrevendo no quadro aí ele começava a apagar e aí ele começava a copiar rápido porque ele ia apagar o negócio no EAD você não tem essa preocupação você tem um foco maior no conteúdo não entendi volta não estou afim agora vou tomar um café volto mas isso tudo independente do meio que esta informação está chegando até você o determinante do sucesso vai ser o sujeito na minha opinião então assim se você botar um cara desinteressado seja no presencial no EAD o EAD eu acho que tem uma capacidade até maior de filtrar isso porque assim você tem o EAD você vai ter que fazer a prova no presencial o professor ah mas o cara estava aqui o cara participou da dinâmica tu entendeu consegue empurrar mais me parece o cara do que o EAD o EAD é tem que fazer a prova acertou acertou não acertou está fora é que o que eu acho é o seguinte eu acho que a grande preocupação de quem trabalha com educação em relação ao sistema EAD primeiro é a zona de conforto a instituição não vai mais precisar de 10 professores para um curso vai precisar de 1 ou 2 a primeira preocupação é perder o emprego óbvio óbvio essa é a primeira reserva de mercado reserva de mercado mas eu acho que existe uma preocupação muito grande com as pessoas assim ó como vão ser avaliados esses alunos porque eu sei que se depender de ti a avaliação vai ser dura preto branco branco deu acabou não acertou já era tchau agora mas isso descreedibiliza o meio o método não 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 descreedibiliza mas é que existe uma preocupação quem é esse profissional que vai chegar no mercado por causa de como vai ser a avaliação eu acho que algumas coisas assim vou dar um exemplo tal o mato lá na disciplina dele do mestrado ele faz sabatina sabatina é foda velho você tá na frente do cara e o cara dizer assim como é que funciona tal processo me explica da onde você tirou isso sabatina vem da prova que era realizada no sábado sabatina eram as provas que eram realizadas no sábado ser sabatinado que era ter um teste no sábado e geralmente esses testes eles eram os testes orais o professor perguntava então isso é sabatina então isso é uma questão fazer uma prova oral que pode ser feita isso é uma questão que não é que não pode não pode não pode não é presencial não pode é a legislação a gente estava presencial a gente está com a o pós do ISUBRO aberto então que agora começa em abril final de abril então dá um barulhinho agora o ISUBRO precisa de finanças .com.br acesse o site acesse o site para cursos no sábado online e presenciais o vaguinho já se inscreveu no curso e aí então a gente tem isso e uma das coisas que a gente entendeu sobre o pós EAD é que o pós EAD ele obrigatório o pós né isso também serve para graduação obrigatoriamente o sujeito tem que vir à sede para realizar a prova não pode ser feita virtualmente não tem que ser presencial e aí a gente tem essa pós graduação que ela é híbrida então a gente tem são 12 módulos presenciais esses 12 módulos eles apresentam prova no final de cada módulo mais 6 módulos online e a prova final então você tem o controle disso mas aquela velha história aquilo que eu digo assim você não descredibiliza a importância do carro porque pessoas dirigem bêbadas você não pode descredibilizar a importância do método e aí eu concordo no método híbrido daquela relação que tem entre os estudantes o professor e tanto que a gente optou por essa pós graduação híbrida mas também a facilidade e a economia do modo EAD quando a gente fala de economia eu não estou falando só de dinheiro por mais que a nossa pós seja uma pós que entregue alta qualidade num valor mais baixo do mercado possível nós também estamos entregando uma economia de tempo deslocamento deslocamento você entende? você sair do interior para vir estudar em Porto Alegre 12 vezes ou seja um ano de vindas é muito melhor do que 20 vezes sem perder qualidade de ensino tendo a possibilidade de estudar na sua casa tendo a possibilidade de você ter o reassistir das aulas não sei nem se só no interior basta tu morar em algum bairro em algum bairro sem dúvida nenhuma então acho que isso é uma tendência mundial se a gente for fazer uma leitura europeia uma leitura norte-americana esse é o modelo de ensino é um modelo de ensino que sana muitas coisas nas metrópoles se a gente olhar o trânsito em férias e o trânsito em calendário de ensino escolar você já vê o caos que isso gera e aí você tem um trânsito melhor você tem um transporte público menos sobrecarregado você tem um abalo ambiental menor então tudo isso faz com que você tenha algumas vantagens claro que o método é criticável por ser mal utilizado quando você tem material de baixa qualidade quando você tem conteúdos dados errados quando você não tem aplicação de provas que sejam realmente rígidas e que transcrevam isso que um amigo estagiário estava fazendo a disciplina de uma instituição de ensino e me pediu uma ajuda na prova de inglês e eu comecei a reparar que as respostas corretas estavam em negrito e eu disse para ele que já te deu conta que as respostas corretas estão em negrito na prova ali na grade de opções as respostas corretas estavam em negrito então esse tipo de atitude descredibiliza o método então o método tem que ser rígido na sua avaliação também nesse sentido eu não vejo diferença porque poderia se argumentar assim ó ah não, mas o professor em sala de aula ele sabe o cara que está se desenvolvendo ou não o cara vai tirar nota boa, vai tirar nota ruim na prova igual tu tem uma questão de empatia tu tem o cara que conversa mais contigo como professor o cara que te balança mais a cabeça positivo do que negativo tu gosta mais do cara não adianta, existe isso o cara que senta no fundo que nunca te deu nem boa noite bom dia, boa tarde tu já nem sabe quem é o cara então essa ideia de que eu consigo observar a evolução do sujeito vai de encontro não de encontro, é de encontro é choque? vai de encontro vai de encontro vai de encontro vai contra aquilo que a gente falou da necessidade do método científico porque o método científico é capaz de extrair essas coisas separar essas coisas do eu acho, eu acredito mas quem sabe tu não está sentindo que tu está emagrecendo tu não acha que tu melhorou a tua capacidade de raciocínio então existe essa ideia também claro que talvez o construto do conhecimento seja muito maior do que a habilidade de responder sim ou não em uma prova eu concordo que o método prova é um método falido é um método que precisa ser, pode ser uma ferramenta mas não deve ser a única ferramenta de análise do conhecimento mas também daí é um modelo e aí é uma discussão para outro podcast que é a questão social no Brasil a gente tem ensino superior como escalada social se você tem ensino superior você ganha mais então a pessoa entra no ensino superior muito mais com o objetivo de ganhar mais do que ser um bom profissional aí quando você compara em países desenvolvidos o cara ganha bem sendo ou não profissional de nível superior exato e aí então você tem a questão da vocação, a questão do interesse e aí são várias outras coisas que a gente pode gravar outro podcast então para você que assistiu, na verdade escutou este podcast esse foi o primeiro episódio do ISSUBRACAST uma maneira diferente de levar informação para você de discussão nós estávamos aqui eu, doutor André Lopes, o Emerson Fragoso Emerson Fragoso, o Marcos Jardim o empresário Wagner Zaccani o nosso manager o nosso coach de treinamento mental, psicológico, sexual o quântico Wagner Zaccani o programador de DNA o quântico reprogramador de DNA isso é um assunto também para outros podcasts espero que você tenha gostado desse modelo informal todas as informações aqui ditas não devem ser levadas ao pé da letra porque são baseadas em opiniões e a opinião ela está muito baseada nas experiências pessoais e no estado de humor de cada um então opinião cada um tem a sua busque dados fortes, dados científicos dados que você possa combater, discutir, refutar e assim quem sabe estimular as suas sinapses se você não sabe o que é sinapse, vá descobrir beijão e até mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto